A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Todo dia, todos quantos não querem convencer o testemunho irrefutável dos fatos. De aqui, a nossa luta é certa e vitoriosa. Pelo contrário, colaboram fanaticamente com o inimigo. Tentam tapar a nossa luta. Esses chocos espalhados da vida é que não são da presidência. Não fazem parte do povo malbérico. São inimigos do povo. São traidores da pátria. Em segundo lugar, outro apelo à unidade. Unidade de Souros dos Patriotas, à volta do Comitê Central da Pré-Pili. A direção incontestável do povo malbérico. A nossa unidade baseia-se em princípios justos. A nossa unidade é de princípios. A nossa unidade é forjada na luta. O Comitê Central da Pré-Pili, criado por princípios justos e utilizando métodos corretos, através da sua prática, deu provas irreputáveis, de ter dirigido com acerto, neste lapso de tempo, nos destinos da pátria. Vivemos na era das velocidades. A marcha das nações para a sua libertação é irreversível. A escalada é estonteante. Assim, é preciso uma direção firme, justa e clara e vidente, para assegurar à nação Timor o caminho certo da libertação e impedir que os inimigos da pátria a façam descarrilar. E essa tal direção, neste momento histórico que atravessamos, só pode ser o Comitê Central da Pré-Pili. Hoje, após cerca de três anos de luta armada, é irrealismo atroz. Falar-se de mais quaisquer movimentos fantásticos dos demagogos e oportunistas de ontem. O vento os trouxe, o vento os lavou, o vento os varreu, o vento da guerra das mafas de Timor-Leste. Os movimentos fantásticos passaram à história. São história, já não são realidade. A única realidade que marca na hora presente e resiste a todos os vandavais da guerra, é só a Pré-Pili. Pois a Pré-Pili é o povo que luta. Por isso, neste dia memorável, neste 20 de maio, neste quarto aniversário da Pré-Pili, nunca é demais lembrar a todos os patrióticos, quadros e massas em geral, como atentos ao solentil de todos os escalões, responsáveis de todas as organizações, ainda faz sido necessitados de todos continuarem, como até agora, a observar a mais estrita submissão ao Comitê Central da Pré-Pili. A submissão de todos os patrióticos ao Comitê Central da Pré-Pili é condição de unidade do povo malbérico. E a unidade, condição da vitória. O mesmo é dizer, exigência da nossa luta. Em terceiro lugar, ainda outro apelo à unidade. A unidade de esforços. A nossa unidade ideológica proclamada só será autêntica quando a materializamos na prática. Muitas vezes, há necessidade de rever um caminho e ratificar os erros. Outras vezes, é preciso juntar grandes forças para remover enormes obstáculos. Não podemos esquecer que estamos fazendo uma guerra de mãos. E não esqueçamos também que há princípios e interesses fundamentais a salvaguardar. interesses e princípios nos quais no vazio debatemos. Os nossos inimigos são muitos e poderosos. Nós somos um país pequeno e grande. Entretanto, sabemos que podemos e devemos vencer. Para tudo isto, não há outro caminho, senão convergir os nossos esforços para corrigir os erros com brevidade necessária. Vencer os obstáculos um por um e levar avante as tarefas prioritárias dia após dia, mas sempre inseridas no contexto das grandes tarefas estratégicas da luta armada e consolidação da democracia no seio das marcas. É pela conjugação dos esforços de tudo, de uma única direção estratégica num dado momento histórico que havíamos de obter o índice do primeiro safário para aniquilar e perecer os agressores na paz. As patriosas de Timor-Leste, viveres immoveres, camadas. Há cerca de três anos que a nossa pátria sofre a agressão continuada das feminosas forças de soja. Entretanto, a bandeira da Fátima Línea, a bandeira da República Democrática de Timor-Leste, continuam a tremular. Na maior parte desta pátria estamos reconstruindo o nosso suor e sangue dos heróis combates. É sinal de que a luta continua. Não obstante, a falaciosa propaganda do sanguinário do rato do sangue e do sangue e do sangue dos heróis corruptos da casa. Que pretende negar e fazer requercer ao mundo a realidade e insoprismável da luta do povo malverde. Há cerca de nove meses que o inimigo vem lançando a sua primeira grande campanha de cerco e aniquilamento digna de menção. Todavia, apesar do impressionante e ruidor ruidoso aparato bélico, tal campanha afunda-se irremediavelmente nas fronteiras. A determinação e a iniciativa das massas dos dois setores fronteiristas operam o impossível para atacarem a mentalidade das forças criminosas e sanguinárias do rato. A resistência das volentils que respondem estátua a parte aos golpes das forças inimigas desesperam e cliques dos generais corruptos da carta partidários da continuação da guerra em Timor-Leste continuando à frente. Não há como realmente de facto Timor-Leste é dos Timores. Depois desta uma lograda primeira campanha de cerco de aniquilamento em que centenas de milhares de pessoas quebram todos os elos do cerco opondo-se na resistência qual muralha de pedra frente ao aparato dos médicos avestores ora frustrado e exalto nós pensamos que os senhores generais de Jakarta deviam ganhar algum tempo e vê que esta guerra está perdida para eles e a frente de mim é realmente o povo malvere que luta. já é tempo para os mesmos senhores generais de Jakarta tomarem consciência desse enorme erro na sua política externa e procurar vão matar esta brecha retirando incondicionalmente as suas tropas assassinas no território da República Democrática Democrática de Timor-Leste da equipe a tutela de mais paus às fronteiras de ataúdas de mar a mar somos só um povo uma só nação ou uma só pátria timor-leste enquanto houver sobre o território da República Democrática da Timor-Leste regado pelo sangue dos heróis um soldado indonésio que seja nós continuaremos a gritar abaixo o expansionismo colonial indonésico nós jamais transigiremos com a alienação mesmo da mais pequenina parcela do território baixo do território patriotas do Timor-Leste liberes e malbergues camaradas os águias de Jacarta querem voar alto de maio porém faltam-lhes as asas para perto o antigo as suas garras de alves de rapina ainda estão bem afiadas ameaçam-nos continuamente talvez não seja preciso a dizer porque há cerca de três anos que temos vindo a dizer esta realidade de todos os dias que é a guerra porém nunca é demais lembrar esta verdade revolucionária o preço da nossa liberdade é a luta armada e o poder do povo malvere está na ponta do fuzil sabemos que a luta armada é o fator determinante da nossa luta global e luta armada prolongada e ainda luta armada contando com as nossas próprias forças estas verdades revolucionárias estão no crescimento de todos nós porém nunca é demais lembrar pois enquanto houver imperialismo jamais deveremos relançar a nossa vigilância e a defesa da pátria a experiência de outros povos revolucionários e a nossa própria demonstram que o inimigo não se deixa convencer por razões após um golpe fracassado refeta outro golpe e assim sucessivamente até fracassar de vez então ficará vencido e convencido para o inimigo reza-se primeiro depois é que se convence por isso a luta armada é um imperativo histórico para a nossa geração que luta em contra partida nós confiamos na certeza da nossa vitória e por isso estamos determinados a lutar até vencer mas nós lutamos com meia vitória ganha porque temos a certeza da nossa vitória por isso dizemos a vitória é certa nós sabemos que o inimigo é persistente e não desiste tão facilmente portanto esperamos que ele com o fracasso da sua primeira campanha de acerciane e vilamento lançará a segunda talvez a terceira e assim por diante até ao limite das suas forças de modo que estamos precadidos os combateiros podem ter de todos os escalões estamos prontos para repostar indivíduamente contra as novas forças que vão atacar mas temos a certeza revolucionária de que tal como nas fronteiras a próxima campanha do inimigo a abundância igualmente noutro miserável fracasso os futuros contingentes de soldados sanguinários do assassino do arco que avançarem daqui em breve serão certamente bem-vindos desta forma devemos continuar a fazer os preparativos para os receberem devidamente uma coisa porém os senhores generais da carta podem já ter a certeza que o nordeste não é colônia da indonéssia isto jamais será uma neocolónia primeiro porque a indonéssia não tem capacidade econômica para manter neocolónia segundo porque não foi para isso que pegamos a arma o que é preciso é confiar o comitê central da pré-filis e pôr em prática as palavras de ordem dele emanadas neste mar alto de contradições de toda a ordem neste mar encapulado da reação de reações traições e manobras dos nossos inimigos e o comitê central da pré-filis é o timoneiro que está ao lento e conduz a nau do povo Malberi para as praias seguras da libertação paz e progresso oportunamente o comitê central da pré-filis só para opor as pérsidas manobras e proletas sofismas do inimigo as táticas adequadas a indefensa dos interesses fundamentais do povo timor e princípios pelos quais pegámos a arma e as marcas do timor-leque como uma muralha de pedra das nossas costas roxosas contra a qual as peranças impotentes os soberbos estados agentes das forças das assassinas do criminoso forte e o seu clique de generais corruptos partidários da continuação da guerra